E aí gente, aqui é o herói do canal Megaluma New Web Acabei de testar Exhort Art Online Aquele que acabou de lançar aí na Play Store Então, eu ainda tava deitado Porque é feriado Vou falar sobre as impressões que eu tive Eu joguei 10 minutos do jogo Deu pra fazer pelo menos umas Duas missões Do modo história, né Não cheguei a assistir em algum modo livre As movimentações foi o que eu vi São todas Meio que pré-programadas já Você não tem tanta liberdade O modo de batalha Aquele modo RPG Dos primeiros Final Fantasy Claro que tem Seu diferencial em algumas coisas E mecânica O jogo ele tá muito bonito Gostei bastante da aparência Do jogo e tudo Ele não tem Legendas em japonês Eu achei estranho isso Ele tá todo em japonês Em áudio Mas você pode escolher Algumas línguas Como espanhol Chinês Inglês E outras que tinha lá Eu testei aí Espanhol primeiro Pra ver se eu entendi um pouco mais Mas futuramente Talvez eu estaria colocando o jogo em chinês O que mais eu posso falar sobre o jogo O jogo foi produzido pela Bandaico Eu esperava muito mais dela Até porque as histórias Elas são feitas com fotos de trechos do inimigo Entendeu? São umas fotinhos que eles colocaram Não sei se foi devido a direitos autorais Alguma coisa do gênero Tenho que colocar pra pegar meus olhos Sabe o que é mesmo? Alguma coisa do gênero Ou se foi Por preguiça mesmo Porque tem muitos jogos de celular Que eles colocam uma história Mais corrida Mais bonitinha Eu não sei o que aconteceu nesse caso Mas o jogo tá muito bonito Pra quem gosta da história do anime Pra quem gosta de launch online Vale a pena jogar Mas Alguém que quer um jogo mais pra Matar um bom tempo Pra ter uma emoção maior Uma Uma luta maior Ou quer se aprofundar Na história Eu acho que não é tão legal tá jogando Agora se você gostou bastante A história A mesma história do anime Se você já leu o mangá E quer continuar Lembrando de cenas Eles é que eu sinto um pouquinho mais Então Você Talvez goste bastante do jogo Essa foi a minha posição aí Entre o jogo Se eu pudesse dar uma nota pro jogo De De Até 5 estrelas né Como a Play Store fala Ela estaria ali Em 4 e meio Porque não é um jogo ruim É um jogo muito bom Um jogo Legal Mas que não chamou minha atenção Espero que vocês Testem o jogo Ele Necessita de um De um bom armazenamento Na memória Tá Eu baixei vários Arquivos externos Que ele vai pedindo aos poucos Demorou um pouquinho Pro jogo iniciar Ele Deu uns bugs De abrir e fechar a tela Algumas vezes Abrir e fechar o jogo Mas quando eu clicava no jogo Eu voltava exatamente No ponto Onde eu tava Sem tela de login Sem nada Então eu acho que Embora o bug Ter acontecido Ele não me estressou tanto Por não ter iniciado O jogo inteiro Entendeu Então é isso Espero que deixe o like Ah Não pode ver Eu ainda tô na cama Deitado Se inscreve no canal E eu tô fazendo Um novo canal Pro YouTube Que se chama Mano Cara Velho Espero vocês por lá E Falora Um abraço Do amigão herói Tchau 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 Tchau